A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sai de casa e vem comigo para a rua, vai, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz. A CIDADE NO BRASIL Anda, mostra o que vales, tu nesse jogo vales tão pouco, troca de vício por outro novo. Que o desafio é copo a copo, escolha, mas proteja que não falha, o lado forte da batalha, põe no máximo poder, dou-te a vantagem, estou com tudo eu sem nada, que mesmo assim desarmada, vou-te ensinar a perder. Sai de casa e vem comigo para a rua, vai, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz. Sai de casa e vem comigo para a rua, vai, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz. Mas perde-te, mas perde-te, mas perde-te, não vai. Sai de casa e vem comigo para a rua, vai, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz. Mas perde-te, mas perde-te, não vai. Anda comigo para a rua, vai, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz. Eu consigo ver os aviões levantar voo, a rasgar as nuvens, a rasgar o céu. Anda comigo ao porto de reixões, ver os navios a levantar ferro, a rasgar o mar. Um dia eu venho na lotaria ou faço uma magia, mas que eu morra aqui, mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui, se um dia eu não te levo à América, nem que eu leve à América até ti. Anda comigo ver os automóveis à avenida, a rasgar as curvas, a queimar pneus. Um dia vamos ver os foguetões levantar voo, a rasgar as nuvens, a rasgar o céu. Um dia eu venho na lotaria, mas que eu morra aqui, mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui, se um dia eu não te levo à lua, nem que eu roubo a lua só pra ti.